Fala galera, tudo bem com você? Júnior da RJR LEDs Automotivos trazendo 4 opções hoje de lâmpada LED Premium Isso mesmo, lâmpada LED Premium na RJR LEDs Automotivos e a gente te dá 4 opções eficientes de qualidade de lâmpadas LED Antes disso, se você não é seguidor nosso, já vai lá, segue o nosso canal, dá essa moral aí, não custa nada galera Já aciona o sininho lá para receber notificação quando a gente postar vídeo novo Vamos lá, compartimento de farol pequeno, tem tampa, essa é a mais indicada, 9.000 lumens e 50 watts, sistema Cambus, chips SP Linha de corte perfeito, não vou nem falar de linha de corte porque isso daqui é obrigação nossa Não ofuscar ninguém que vem de frente e te dá boa eficiência de iluminação Essa é indicada para compartimento de farol pequeno, que é uma lâmpada mais robusta, 70 watts aqui Sistema Cambus embutido, tem o reator lá atrás e aqui te dá 9.000 lumens de potência É isso mesmo, 70 watts por 9.000 lumens ASX, 8.000 lumens, 70 watts, linha H16 com plug, não tem que ficar cortando o fio galera Chip CSP também, então quer uma linha H16 aí para o Jeep, esses carros que utilizam esse tipo de lâmpada Está aqui ó, H16 com plug, não precisa cortar o fio, linha Premium ASX E aqui a novidade, 100 watts, 12.000 lumens, chips SP, tecnologia japonesa, sistema Cambus embutido Está no sítio, está em uma região muito escura, 100 watts por 12.000 lumens Te dei aqui ó, 4 opções, as 4 opções tem vídeo no nosso canal, essas você adquirindo não erra Ah Junior, o pessoal fala de uma, de outra, eu não sei qual comprar Está aqui ó, 4 opções, 9.000 lumens para compartimento de farol pequeno, uma linha mais robusta H16, linha Premium ASX, 8.000 lumens, 70 watts e essa daqui estreando aqui 100 watts, 12.000 lumens É muito forte, todas as lâmpadas plug and play Telefone está na telinha, quer adquirir o nosso produto? Entre em contato, WhatsApp, se falar que veio pelo canal vai ganhar um brinde Também pode chamar no nosso direct, esta é RJR Ledes Automotivos, sempre cuidando do seu veículo